No cenário onde decorrem algumas sequências de um novo filme português, um filme realizado por Cunha Teles, O Cerco. Notícia de espetáculo com a protagonista desse filme. Vamos com ela travar algumas palavras, apresentá-la, dá-la a conhecer ao senhor espectador. Quem é você e o que é que fez até agora, além de cinema? Sou, como você já disse, protagonista do Cerco. Como é que se chama? Maria Cabral. O que é que fez até agora? Até agora fiz um filho e pouco mais. Qual era a sua atividade profissional antes deste filme? Fui estudante. De quê? De filosofia, durante uns anos, três anos. Suponho que você tem tido atividades, pelo menos, semelhantes na sua construção ao cinema. O que é que você já fez? Fiz fotografia, modelo, publicitária, filmes publicitários também. Comecei a fazer uma corta-metragem com o João César Monteiro, que nunca chegou a ser terminada. E não sei se... Como é que aconteceu ser protagonista deste filme? Inmediatamente foi a ideia de conhecê-los. E provavelmente porque eu já tinha entrado na tal corta-metragem, que não chegou a acabar-se. De maneira que, quando o filme começou a ser feito, como já me tinham sugerido isso, eu... O que é o seu papel neste filme? E o que é o cerco? O meu papel é o da portavista. Sim, o que é o que é? Uma jovem chamada Marta. E o cerco é a história dessa senhora metida numa série de serilhos. Uma senhora que se deixa levar um pouco pelas circunstâncias, dentro de um certo tipo de sociedade. Em Lisboa, a quem a vida nem sempre corre bem, começa por se casar com o senhor e o casamento não é bem sucedido. Depois tem problemas de ordem económica e acaba por se perder um pouco e sobreviver. Maria Cabral, tenciona dedicar-se exclusivamente ao cinema? Ah, fiz este filme e gostei muito e não tenciono nada por já, porque não sei se será possível. Mas se for possível? Se fosse possível, tencionaria. E no caso de ingressar numa profissão como a de participar numa arte ou numa indústria, como alguns lhes chamam, como é o cinema, que consciência tenho de você dos objetivos e daquilo que o cinema pretende, pretende da sociedade? Isso não sei porque eu, estranho ou exclusivo que pareça, não percebo nada de cinema. Do lado de fora, do lado de trás da câmara. Comecei a gostar muito e a perceber um pouco, mas de uma perspectiva contrária. Isto é, aquilo, pela parte, pela frente da câmara, a maneira que a função que o cinema terá na sociedade, não faço ideia, não é? Pode distrair? Só? Se lá... Se distrair, bem ou mal, depende das pessoas que vão ver. E das pessoas que fazem o espetáculo. Muito obrigado pelas suas palavras. Felicidades de seguir essa carreira.